Boa família, este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado né? Caraca véi, seu filho já deve tá velho ou já né? Mano, meu filho não me mandou ódio esses dias fazendo rima parço? É nada! Eu não mostro batalha pra ele Bob, tem noção que eu não fico mostrando batalha, não fico mostrando os negócios? Você não mostra? Nem tanto, tipo, agora que eu vou começar a mostrar, porque ele tá mostrando interesse, ele mandou vídeo e falou, pai, você sabe o negócio de batalha de rima? Aí começou a falar umas rimas, falar de um jeito, não tava rimando tanto, mas você percebia que ele tava pausando pra rima, igual batalha, sete, falando igual do mesmo jeito, eu fiquei mano, ele tá tentando rimar, aí foi ele falando com ritmo pra... Mano, você acha que ele não tem memória véi, de quando você levava ele pequenininho lá na batalha? Tá ligado, quando na batalha de quatro anos ele tava assistindo, tá ligado? Quando tinha uma caixa de som que eu ganhei do Lucas Shopping, igual aquela sua que você tinha lá, que ela tinha microfone, tá ligado? Ah, porra! Sabe aquela que você tinha, Mike? Uma quadradinha? Ah, tô ligado, tô ligado! Meu filho tinha uns cinco anos, ele tinha uns cinco anos, seis anos, ele viu o microfone moscando e começou a ficar fazendo rima. Falou, olhou pro meu irmão assim, e você vai tomar suas cachaça, e nananana, nananana, nós o meu filho falou, mano, qual dá a brisa? Não parou, mano? Então acho que aí, escolinha, eu falava pra vocês, eu vou levar meu filho pra escolinha ou pras batalhas, o que estourar vai ser empresário dele, ele tá demonstrando gostar de rima. Mano, preparem-se. Dá, é Pedro? Pedro, Pedro Arthur. Pedro Arthur, mano. Eu vi isso daqui, tipo assim, até que tem um moleque, eu vi um moleque sete anos esse dia, mano, lá na norte, até gravei lá pro TikTok. Eu vi, cara, que gracinha. Eu não sei se é sete anos. Ô, sete anos o moleque também. É sete? Mano, agora... Ô, o moleque acertava umas pantes no Refel. Isso é um perigo. Vou colocar aqui pro Refel ver. Eu vi por tudo, mano, o moleque colocava... Mano, o Mikezinho foi lá na norte e o molequinho, pivetinho, acertava as pantes, mano. Não, ele acertava as baguizinhas de favela. Isso é louco, mano. Mas não sei se ele tem sete. Ó, o baguiz dele é VM Flow. Os caras falaram que ele até rima, ganhou umas batalhazinhas, ó. Coloca no áudio aí, né, pra galera. Coloca o perigo no microfone. É como se os caras que é vacilão, que não dá resenha, que não gosta de ver a batalha, E gosta, de, gosta do sistema. Só que agora eu tô tipo a resenha, tem que apoiar as batalhas, Que tá esforçando todo mundo, Brasil. E tem que ajudar os melhores de idade, não gostar nesses negócios, muito. E não gostar desse momento, Brasil. Na norte? Na norte. Que interpíso! Tô chegando na improvisada, chego na via, eu não vou parar de rimar, Até eu saber que nunca mais vai existir as mortes da minha favela. Caí! Caralho, menor! Mandou a viada! VMflow... Aí deve ter uns nove, hein, mano? A porra! Chamou lá rima! Caralho, menor! Aí, nossa, perdi sem que... Menorzinho, menorzinho mesmo, né, mano? Oito anos, oito anos, no máximo? Quantos anos você teria pra ser querido? Oito, nove anos. Nove muito ainda, tá ligado? Oito, nove anos, parça. Oito, nove anos. Porque eu tenho um filho de sete anos, então a gente sabe também das crianças, analisando. Mal brisa, mano. Mano, tem moleque lá no Rita lá, mano. O Pietro, mano. O filho do D. Parça, o moleque tem seis anos. Você vê na cara dele, no tamanho dele, que ele tem seis anos. Só que o moleque é muito pra frente, mano. O moleque é muito desenrolado. Não, valeu. O moleque é... Já derrubei na camisa branca, parça, mais cedo. Traumatizei, mano. Mal gordo, né, mano? O gordo é foda, né, mano? Caiu, pingou aqui, mano. Parça, o moleque é mó desenrolado. Seis anos, parça. Seis anos. Desenrolo, mano. Moleque é zica, Pietrinho, mano. Quando esse moleque tiver maior, mano... Parece que ele tem doze anos, parça. Tão pra frente que o moleque é. Não, bagulho... Você é louco. Hoje em dia é... Os moleques estão começando muito novo. Muito, mano. Esse moleque, mano... Ele samba, parça. Samba certinho com sorriso... Dando um mau sorriso, tá ligado? Você vai mexer com ele, ele já... Mano, já responde na altura. Tipo, não na malandragem, mas ele responde certinho, mano. O moleque é zica, mano. Ainda vai começar a filmar ele fazendo uns bagulho lá no duelo. Ainda vai postar. Atenção, quem tiver na churrasqueira aí, mano, coloca sal. Está sensacional. Sai o profissional. Por favor, mano. Sai o... Coloca sal aí, mano. Coloca sal. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.